Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo eu vou fazer outro unboxing de um produto que simplesmente é fenomenal um produto muito bom para a nossa saúde não é nada tecnológico, nada de última geração nenhum equipamento, nenhum aparelho mas um produto, um suplemento muito importante para a nossa saúde eu comprei o produto de uma empresa vou falar aqui o suplemento, o suplemento é o magnésio você já deve estar sabendo pelo título só que é o magnésio que o Dr. Lair Ribeiro recomendou o pessoal comprar fez até propaganda para eles e tudo só que eu coloquei uma tarja aqui no nome da empresa que trabalha com esse produto porque eles fizeram um contrato com o Dr. Lair Ribeiro e ele combinou com eles de não mostrar a imagem dele nas propagandas era só para falar mesmo que o produto era recomendado pelo Dr. Lair Ribeiro e eles pegaram e colocaram a imagem dele e aí eu acho que não pega muito bem a marca eles tiveram até que fazer uma marca secundária a essa que chama... essa daqui sim eu vou mostrar é a Nutrimagic é uma empresa que deu essa bobeira mas no final das contas eles fazem bons produtos eles manipulam bons produtos e tal então eu não vou fazer propaganda do nome da empresa primária mas eles criaram aqui uma empresa secundária eu vou fazer propaganda aí dessa empresa secundária o produto foi comprado no Mercado Livre aqui é a Nutrimagic só que é uma outra empresa que fabrica e coloca como Nutrimagic essa empresa aí que eu não quero falar o nome ela teve que mudar o nome no produto na embalagem do produto eles tiveram que mudar então eu vou cortar aqui a caixa vou só mostrar aqui para vocês mesmo essa parte aqui da caixa essa outra parte aqui essa parte aqui também da caixa pode mostrar eu vou dar uma cortadinha aqui nele depois já mostro para vocês bom, já abri aqui a caixa só eu dei uma cortadinha e já abriu a embalagem está muito mal embalada a caixa está amassada não sei por que as empresas que entregam pelo Mercado Livre não precisam emitir nota fiscal e eu pedi, eu comprei sete embalagens sete potinhos de magnésio, de malato é um produto que eu recomendo bastante para as pessoas estarem comprando vou conferir, ver se veio a sete sete vidros mesmo que eu havia pedido 1 2 3 4 5 6 6 7 são sete vidros cada vidro tem 60 unidades 60 cápsulas de 550mg 4 3 7 e mais um brinde que eles mandaram para mim que é um óleo de coco e também são 60 cápsulas de 1000mg 6 7 8 7 8 8 8 9 9 11 11 11 12 12 11 12 12 tá certo agora óleo de coco eu não sei se eles não é isso aqui a gente vou tomar rapidinho 60 cápsulas de óleo de coco a gente acaba com ele rapidinho até outubro já era esse aqui pois bem estão todos aí conforme foi prometido nenhuma embalagem tá aberta tem mais alguma coisa deles aqui se for da marca eu vou cortar toda marca que eu não quero mostrar vou cortar mas vamos ver que são outros outros produtos que eles vendem são da nutramedic voltando a falar pra vocês eles tiveram que mudar o nome da marca deles né era no era no trio que tiveram que colocar nutramedic por causa o doutor lá em ribeiro falou mal da marca porque colocaram a imagem dele não era para ter colocado agora esteve aqui é a mesma indústria não tem mais nada na caixa é a mesma indústria só que eles mudaram o nome da empresa gente é vou falar pra vocês as propriedades que esta solução mágica né tem as propriedades do magnésio é muito importante a gente está tomando o suplemento que a gente precisa né no brasil não existe não existe muito magnésio porque o magnésio ele só existe em terras vulcânicas onde existe é vulcões então brasil ele é pobre seu solo né o solo no brasil ele é pobre magnésio por isso os brasileiros eles na sua normalidade vão ter deficiência em magnésio e eu fiz até uma lista aqui de tantos benefícios de magnésio tem então queria compartilhar isso com vocês porque é muito importante muito importante a gente está poder tomar a gente poder estar tomando esse remédio este suplemento magnésio ele faz parte de 300 reações importantes 300 reações importantes no nosso organismo né ele é um antiarrítmico um anticonvulsivante né ele não deixa da convulsão ele trata a dor ele é a analgésico ele previne fraturas ele previne morte súbita a gente no na durante a nossa vida vai perdendo magnésio né então a gente precisa principalmente quando a gente está com mais idade de repor de suplementar magnésio no nosso organismo porque vai fazer com que nós temos tenhamos uma qualidade de vida melhor ele também ajuda a não ter osteoporose dizem que ele é o maestro das reações químicas né ele é o mestre dos minerais ele é uma das vitaminas essenciais para o nosso corpo e a gente quase nunca vê ninguém falando sobre isso né ninguém toma essa esse mineral que é um não metal não magnésio junto com boro aí junto com a vitamina k2 junto com o óleo de coco também que é muito bom está tomando mesmo suplementando que pode usar o óleo de coco apesar de ser bem cá para fazer fritura pode que ele é saudável é um mineral que dá energia para o nosso corpo e que é recomendado pessoa que não tem insônia recomendado tomar antes do café da manhã então se você não tem insônia pode tomar depois do café da manhã pode tomar a hora que quiser é um não metal que não tem contra indicação nenhuma aqui na embalagem está recomendando você tomar duas cápsulas ao dia recomenda-se ingerir duas cápsulas uma vez ao dia antes das refeições com água isso isso daqui você pode tomar uma uma cápsula pode tomar duas cápsulas não tem importância ele é muito bom para quem tem insônia você tem insônia dificuldade de dormir você pode tomar antes você pode tomar a noite antes de dormir que ele ele ajuda a liberar a melatonina que é a propriedade né que trabalha com o nosso sono que ajuda nosso organismo até sono então assim gente aqui são sete vidros não vai mudar para mim tomar é o ano todo eu queria comprar uma quantidade de de suplemento suficiente para mim tomar durante o ano todo mas com certeza a minha esposa também vai querer tomar pelos benefícios que esse mineral tem esse não metal tem né mas ele é um mineral então assim gente eu queria muito compartilhar isso compartilhar saúde com vocês também né e o magnésio é vida magnésio é saúde é um suplemento excelente junto com o iodo né também junto com o óleo de coco esse aqui eu ganhei de brinde isso aqui foi um brinde mas assim né gente sabe que na nada vem de graça não existe almoço grátis então com certeza eles colocaram esse óleo de coco junto aqui no pacote né eu paguei 120 reais esse produto veio de santa catarina pra mim não demorou para chegar entrega foi boa a empresa é uma empresa boa mas apesar do que aconteceu com o doutor leão ribeiro prefiro não mostrar a marca principal né a indústria que fabrica aqui quem vaza essas cápsulas aqui né mas os produtos dela são produtos de qualidade que o doutor leão ribeiro também não ia recomendar um produto que não fosse de qualidade então é isso pessoal não fiquem sem tomar se você já ouviu falar do magnésio você tá vendo falar agora de novo então é um não metal ótimo simplesmente está presente né em 300 reações químicas que acontecem no nosso corpo então é mineral essencial pra nossa vida pra nossa saúde você quiser ter uma vida saudável quiser viver até os 80 90 anos sem ficar velho né viver até os 80 90 anos sem ficar surto sem ficar cego sem ficar aí sem conseguir andar direito sem conseguir né enxergar direito com muitas outras doenças passa a suplementar isso daqui o mais cedo é possível eu tenho 35 anos vou fazer 36 e eu quero agora durante o resto da minha vida tá tomando esse remédio esse suplemento porque remédio né gente não é remédio remedia remédio não ajuda em nada na nossa vida a gente tem que tá deixando cada vez mais de tomar remédio pra gente tomar os suplementos coisas que vem da natureza se Deus deixou é porque Deus deixou na nossa vida é porque a gente tem que fazer uso deixar o que faz mal e passar a usar o que faz bem então magnésio é um dos primordiais minerais que a gente tem que tá levando pra nossa vida se você assistiu até aqui muito obrigado curte compartilha se inscreva no canal aperte no sininho então é isso valeu e até mais galera